O Brasil é um país raciocínio. Quem são os representantes dos parlamentos? Quando um quilombola e um indígena é assassinado, a tarefa dos nossos representantes era imediatamente botar os seus cargos à disposição no governo federal, nos governos estaduais. Comato Bato, Baviria, Baburu. A minha avó falava o dialeto africano, ela era banto. Eu vim da África, eu fui africano. O meu ancestral veio de Marucas. O meu ancestral pun describe como Inside. Eu fui africano um mondio, eu fui africano um março a cobra. Dizendo cumprimento da lei 10.651, nós chegamos na escola e eles dizem para nós, aqui nós não temos crianças negras, nós não precisamos trabalhar essa lei. Comunicação não é assunto apenas de jornalismo, comunicação é de todos. Um grupo de estudantes aqui de Moçambique, perguntem para eles se a África é como o Globo Repórter mostra. É importante que nós pensamos em uma prova, pedimos nesse congresso, nessa conferência, que saia um curso aonde nós possamos aprender a língua. Essa língua é nossa, para nós também nos honrarmos em dizer, eu falo a minha língua, porque eu não falo. Muitos jovens querem fazer, mas não sabem o que fazer e nem como fazer. Eles não ter condições de participar de um edital, eles não conseguir ler o edital, entender o edital. Uma das propostas que eu tenho é ensinar essa questão, de como eles ser produtores sociais e culturais. A maioria da nossa população negra, ela não sabe, e ela desconhece, e aqui está o nosso papel no banco de lideranças, de fazê-la entender que a comunicação é um direito humano. A nossa tradição, a nossa cultura, ela não tem que ser um enfeite, ela não tem que ser só um figurino. Ela tem que ser algo concreto, que nos diga quem a gente é mesmo. Vamos falar das manifestações culturais, vamos falar de todos os assuntos que é ligado e a reflexão entre o racismo, discriminação, estereótipos. Eu vejo assim, a lei é uma arma que nós temos, que nós temos que usar. Nós temos que ir no ministério, nós temos que ir até na polícia, dizer que ela não está sendo convicta. E aí nós temos essa demanda, que nós vamos trabalhar. A autoestima da criança é que ela vai te ver na escola. E que ela vai dizer que eu sou negro e eu tenho orgulho de mim. Não com aquela criança que eu vi, que ela disse que eu não gosto de ser negra. Eu nem gosto de pegar uma boneca negra porque eu tenho vergonha. E desde aí o nosso grupo tem um trabalho que se projeta as bonecas negras. Por quê? Porque tem vergonha, porque nunca ninguém disse para ela que aquilo era importante. É aquilo que o nosso amigo falou. Na televisão eu só vejo que é ruim. E vamos e compreendamos quem é que vai querer ser integrante daquilo que é ruim. Nem nós. Não é alguém que não é. 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 E aí Não é alguém que não é. Tchau.